Já está disponível na internet o quinto lote da restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013, ano-calendário 2012. 1 milhão e 500 mil contribuintes devem receber a restituição nesse lote, que totaliza 1 bilhão e 500 milhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página eletrônica da Receita Federal na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.